Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche Estava Moisés com um cajado na mão, em frente o mar vermelho, atrás os inimigos para o derrotar Nós estamos aqui em frente a casa do pastor Henrique Jorge, onde acabamos de celebrar uma santa ceia muito abençoada Com os nossos irmãos e irmãs aqui de São Paulo, e os irmãos e irmãs que vieram para participar da caravana no espaço de Jesus Olha, foi tremendo, uma presença muito forte do Senhor E assim, nessa caminhada rumo a Jerusalém, rumo a Terra Santa, Deus já está nos proporcionando emoções fortes a partir de agora E você que está acompanhando o canal do Pastor Chico Saiga, sabe que você vai estar nas nossas orações Vamos estar orando por você, pela sua família, nos lugares mais sagrados do mundo E eu quero aqui deixar uma palavra para a sua vida Essa palavra é uma palavra que está em Efésios, no capítulo 3, no versículo de número 20 Essa palavra é uma palavra que fala muito forte ao meu coração e ao seu também Porque eu sei que você que está me ouvindo aí, eu sei que você está esperando algo de Deus Então a resposta é essa aqui, para o que você está esperando A resposta vem de Efésios 3, 20 Quando a palavra do Senhor vai nos dizer assim, olha Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente Além daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o poder que em nós opera Eita, mas esse poder que em nós opera é o poder de Cristo É o poder da cruz, é o poder da vitória da cruz É o poder de Jesus à destra do Pai É o poder de Jesus quando disse Todo poder me foi dado no céu, na terra, em toda parte É esse poder que é sobre a sua vida, sobre a minha vida Sobre a vida do irmão Ellison que está filmando Então esse poder é sobre nós Então receba essa palavra sabendo que aquilo que você tem colocado diante de Deus em oração Em súplica, em clamor Deus está ouvindo Só existe uma oração que não é ouvida É a oração que não é feita E não existe oração não atendida Existe oração em que Deus vai trabalhar Para nos mudar Porque Deus, Ele não precisa de tempo para gerar o teu milagre e a tua vitória Ele não precisa Deus, Ele precisa de mudar nós interiormente Para nos tornarmos merecedores de receber as bênçãos que Ele tem para nos dar Como assim, pastor? Porque às vezes Deus vai me dar algo que não vai me fazer bem Porque não vai me fazer bem? Porque eu vou usar isso de maneira errada Porque eu não estou preparado espiritualmente para receber Então Ele vai trabalhar retirando a soberba, o orgulho Retirando a presunção, retirando o egocentrismo Retirando aquilo que não agrada a Ele para nos dar aquilo que Ele realmente deseja Então fica na paz Deus abençoe poderosamente a sua vida e toda a sua família Em nome de Jesus, amém Quando sumiu o corpo de Jesus lá Que eles disseram, sumiu Diga, espalharam a notícia Diga que foi roubado Diga que os admiradores deles carregaram o corpo Queriam até que um soldado saísse dizendo isso Sabe, não adiantava Ainda é isso Porque Madalena e as mulheres que foram para ungir o corpo de Jesus Chegaram lá e viram os anjos Glória a Deus E a palavra diz que eles estavam sentados em cima da pedra que cobriu tudo Sabe o que era isso? É para dizer a pedra que Deus tira e nunca mais ninguém coloca no lugar Glória a Deus Eles estavam sentados lá e disseram Para ele procurar entre os mortos, aquele que está vivo Glória a Deus E aí foi o que aconteceu Madalena de todos aqueles discípulos Jesus tinha dito na casa de Simão Quem é mais grato? Quem é mais perdoado ou menos perdoado? Simão disse E o que é mais perdoado? Madalena foi muito perdoado Porque Madalena era uma prostituta endemoniada A Bíblia diz que Jesus expulsou sete demônios velhos Então a angústia dela era muito grande A angústia dela era tão grande quanto o seu amor Glória a Deus Glória a Deus E ali daquele lugar Glória a Deus Quando ela chegou que viu o sepulcro vazio Sabe qual era o desejo dela? Leva Jesus morto para a casa dela Glória a Deus Jesus aparece e ela pensa Que eu já fiz E ela disse Onde você o colocou? Me diga que eu quero levar ele para casa Ela queria carregar o cadáver de Jesus E Jesus disse Maria Aí ele disse Quem escuta a minha voz sabe o que eu estou falando Glória a Deus Maria Aí ela disse Rabone Que quer dizer mestre dos mestres E ela quis tocar nele E naquele momento ele disse Não Maria não me toque Porque eu não fui ao pai ainda Jesus naquela hora estava vindo do inferno Onde foi tomar chaves Nas mãos de Satanás Onde foi libertar cativos Ainda dele ao céu para chegar Ela disse Aqui mamãe a chave do inferno Vamos andar até no inferno agora Ela adiou a ida dele ao céu Para encontrar com seu pai Para consolar mais ou menos Glória a Deus Que frio gente aqui em São Paulo Mas o calor da presença de Deus O calor e o amor dos irmãos Tem nos contagiado Nos aquecido aqui É uma alegria que não tem como descrever Tamanha a felicidade de quem caminha com Deus E por exemplo vive momentos como esses De nós nos reunirmos Para adorarmos ao Senhor Para nos abraçarmos em unidade Em Cristo Jesus Irmãos que são o pão da vida à distância Olhar de amor Abraço Cheio da presença de Deus E a nossa gratidão Porque o Senhor ele é fiel E nós temos contemplado as bênçãos do Senhor O amor do Senhor O cuidado do Senhor Sobre a vida do seu povo E a gente declara Nós estamos como os que sonham Aleluia Pastor Henrique Pastor Henrique teve a casa invadida Olha a fileira aí Está passando Vai Mais um Mais um Meus queridos rapazes do Senhor Senhor Jesus Nós estamos aqui muito felizes Muito gratos a Deus Por receber essa caravana Que está indo para a Terra Santa Eu me sinto como o albede é dom Recebendo a arca do Senhor Na sua casa E recebendo uma prosperidade Muito grande Eu acredito que a visita Dos irmãos aqui Está desatando uma bênção Tremenda sobre a igreja Pão da vida em São Paulo Deus abençoe a todos Em nome de Jesus E para mim é uma felicidade imensa Receber todos os irmãos Aqui na nossa casa Inclusive Especialmente O meu paixão Chico Chagas É verdade Deus abençoe Porque clamas a mim Toca nas águas Que eu vou agir Diga ao povo pra marchar 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 A ordem é pra marchar A paz do Senhor Jesus Ela não sabe entrar e sair de avião Conta essa parte Gente, vamos pular essa parte do avião Estou maravilhada Estamos maravilhados Acabamos de participar da celebração Da Santa Ceia do Senhor Com os nossos irmãos Pão da vida à distância Aqui em São Paulo Foi bênção de Deus Compartilhar O pão e o vinho Com os nossos irmãos Celebrando Irmãos Maravilha de Deus Bênção O Senhor Jesus Sentimos grande e fortemente A presença do Senhor Com os nossos irmãos Juntos Unidos No amor Na comunhão do Senhor O Senhor fez E está fazendo coisas lindas Palavra Adriana Resuma isso Numa palavra Gratidão Ao Pai Estamos como os que sonham Beijo Deus abençoe a todos Terminado O que nós vamos fazer em Israel Aleluia Já pensou Jesus Chega pra nós E diz Caravana Calai a tu Nos passos pra Jesus O que queres que eu te faça Pera aí Jesus Deixa eu ir aqui na sacola De problemas Oh glória a Deus Deixa eu pensar aqui Qual é o caso Mais impossível Não Aqueles cegos são determinados Eles saem de determinados O povo É Perseverança Meu nome é Eunice Carla Sou de Nova Parnamirim Parnamirim Rio Grande do Novo Está sendo incrível Maravilhoso mesmo Porque Só o Senhor Nosso Deus É o Deus do impossível E nós estarmos aqui Cada um É um milagre Para cada um Porque Eu não imaginava Sair da minha cidade Nem para São Paulo Não imagino Para ir para Israel E a gente já tem se emocionado Bastante E aqui A gente não chegou Nem em Israel ainda Quando a gente chegou aqui Lá naquele lugar Com certeza Deus vai operar Tremendamente E não vai ser A vida da gente Não vai ser a mesma Emoção Por cima de emoção E o trabalho De Deus Muito grande Poderoso Tremendo Eita Deus Maravilhoso E você Se você tem um desejo De conhecer A Terra Santa Caminhando com Jesus Meu filho Aqui já foi o início Viu Se você quer vir Você não pode vir nessa É uma experiência Que só você vir Para sentir Mas você Cair do outro lado Você vai sentir Nós temos O próximo ano Nós temos Duas caravanas Nós temos A de junho Israel E nós temos Em agosto A Itália A linda Itália O Egito O lindo Egito Com subida Ao monte Sinai E a terceira caravana Nos passos de Jesus Três países Vem conosco Com a Talaia Tur E dessa vez A caravana está Com 60 pessoas Mas se não Tivesse Eu vou dizer assim Brincando Não sei se foi com medo Não é a Lia Mas era para ser 83 Não é isso? Desistiram 23 Mas Deus sabe Todas as coisas Mas você que desistiu Ter a oportunidade De vir conosco O próximo ano Está sendo maravilhoso Mais uma vez Aqui perto Da minha amada Linda E amiga Ana Paula Com todo o pessoal Elison Com todo o pessoal Da gente se conhecer Ao vivo E a cor Assim como A gente está vivendo Sobrenatural Quando chegar Na terra santa Eita Jesus Você que gosta É um cheiro É um cheiro É um cheiro Valeu A pena Espera Para você Que vai estar Conosco nessa É verdade Eu quero dizer Para você Para você Que deseja Fazer essa viagem Coloca diante de Deus É igual As irmãs Aqui falam Que basta Não basta só A pessoa Ter o desejo Tem que ter a fé Também Tendo a fé E tendo o desejo Você já está Na vontade Chegar em Israel Não é para quem tem dinheiro Chegar até Israel Não é para quem tem dinheiro É para quem tem fé E nós invadimos A casa do pastor Vá até Israel Veja para o Senhor Glória a Deus A igreja levanta As mãozinhas assim Que a graça De Deus Nosso Pai O amor De Jesus Cristo O poder De Jeová As maravilhas Do Espírito Santo Seus frutos Dões e consolações Seja sobre a igreja De todo o Senhor Do Senhor Jesus Em toda a terra Que Deus abençoe A caravana Nos passos Que Deus abençoe Cada irmã Cada família Que é representada Que veio estar conosco Nesta santa Senha do Senhor Muito obrigado Amém 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 Quero pedir a você Que acompanha Este canal Que não somente Assista Mas inscreva-se No canal Marque o sininho Marque todas Para você receber As notificações Porque todo dia Tem vídeo novo E amanhã Vamos estar postando Mais novidades Dessa caravana Nos passos Nos passos De Jesus Quero estar informando A vocês Para vocês Saberem tudo O que está acontecendo Tá bom Venha com a gente Nos passos De Jesus